O Assembleia em Foco está no ar. Você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 25 de maio. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Timi Stocles Filho, foi homenageado na noite de ontem com o título de amigo do 25 BC. A homenagem fez parte da solenidade militar pelo dia da infantaria. As solenidades começaram com o tradicional desfile das tropas militares no 25º Batalhão de Caçadores, Batalhão Alferes Leonardo de Carvalho, Castelo Branco. O evento já é uma tradição, uma solenidade militar em comemoração ao dia da infantaria. Personalidades civis e militares que em diferentes setores de atuação contribuem para o desenvolvimento da nação e do Exército Brasileiro foram homenageadas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Timi Stocles Filho, recebeu o diploma de amigo do Exército Brasileiro. É uma honra receber essa homenagem e eu fico mais feliz porque há mais de 20 anos nós estamos lutando pela BR-222, que liga o Ceará, Piauí, Maranhão e o Pará. E quem vai fazer essa obra é o Exército Brasileiro e ela deve estar iniciando em poucos dias, essa obra. No meu entender, é uma obra que vai demorar mais de quatro anos para ser executada, mas é importante o início dessa obra. E o Exército Brasileiro é que vai executar esse trabalho. Eu estou feliz de estar, nesse dia, sendo homenageado como amigo do Exército. É uma obra importante, bastante esperada pelos piauienses, mas isso faz parte do cumprimento da missão do Exército Brasileiro, faz parte da sua missão institucional. O Exército Brasileiro tem o lado do braço forte, missão de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais da lei da ordem, mas tem também esse lado da mão amiga de apoiar o cidadão e a engenharia, nesse caso especificamente, destaca bastante. O 25BC também tem o lado da mão amiga, que é realizar a operação carro-pipa, que distribui águas em 61 municípios do estado do Piauí. A obra de reforma da Igreja de Nossa Senhora da Boa Esperança está embargada pela Justiça a pedido do Ministério Público. Católicos de Esperantina querem a retomada da obra e vão realizar uma caminhada no próximo sábado, dia 27. Os organizadores do evento alegam que estão sem lugar para rezar e festejar a padroeira, e que a Igreja tem recursos para a conclusão da reforma. Vai fazer uma caminhada, uma reivindicação ao Ministério Público, que embargou a obra da nossa Igreja, de nossa matriz, e a gente quer que a gente retorne à reforma. E deixar aqui bem claro que a gente não está pedindo que o governo faça essa reforma, porque nós, Igreja, nós estamos com o dinheiro em caixa para a gente continuar a nossa reforma. A manifestação começa às 7 horas da manhã aqui, em frente à Igreja Matriz, e a gente chama toda a população a se fazer presente para esse ato religioso. Nós queremos reunir o máximo de pessoas, o máximo de fiéis possível, para a gente estar mobilizando a cidade, mobilizando as nossas autoridades, para que a gente possa continuar, dar continuidade à reforma da Igreja, porque a gente está vendo que o prédio pode vir, inclusive, até um comprometimento maior, e a gente quer continuar, porque já tem recurso à Igreja, tem meios para isso. O povo de Esperantina precisa estar presente dia 27, sábado, para poder a gente seguir junto nessa caminhada. O deputado Mauro Tapetino, PMDB, apresentou requerimentos solicitando ao DER a recuperação de uma estrada vicinal no município de Oeiras. As estradas da região do centro-sul do estado estão começando a deteriorar. Então, nós estamos pedindo ao DER, ao diretor do DER, que faça um micro-revestimento nessas estradas, para que a gente possa ter uma vida útil maior. Com esse micro-revestimento, nós temos certeza que aumenta entre 6 e 8 anos de vida uma estrada. O deputado Luciano Nunes, do PSDB, destacou a realização da Expoeiras, que começa hoje e segue até domingo. Convidar todos os piauienses para participar dessa grande feira agropecuária, que é a Expoeiras. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, na TV Assembleia, no nosso canal digital 16.1, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM, e no nosso site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.